Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom começo de semana pra vocês, tá? Vou começar minha semana, eu tô péssima, porque eu tô com muita tosse, dor de cabeça. Quando eu tuço, minha garganta queima, que assim, tá queimando a minha garganta, parece que tem pimenta ali. E tô ruim da gripe, muito, muito ruim, mas amor, quando a gente é casada, a gente é obrigado a dar os pulos da gente. Então, o Claudio falou assim, eu vou vir almoçar em casa, tu faz o meu almoço e eu vou te trazer um xarope. Eu disse, tá bom, então me traz um xarope. E daí, meninas, eu sou obrigada a me levantar pra fazer o almoço. Hoje tá tão frio aqui, vocês não têm noção como tá frio aqui. E daí, eu tô com calor, porque eu tô com frio e as minhas pernas gelam. Então, vou me levantar. Já coloquei essa blusinha aqui. Vou levantar e vou fazer alguma coisa, tá? Porque eu não posso deixar meu canal sem vídeos, porque quem me ama precisa que eu trabalhe pra ela. Então, eu quero fazer o meu conteúdo de qualquer jeito. Hoje eu ia fazer uma receita maravilhosa, que eu aprendi aqui. Tô uma culinarista aí. Minha sogra já faz essa receita, mas eu ia fazer aqui porque é muito fácil. Eu nunca tinha feito. Então, uma vez eu faço uma comida salgada, doce, outra vez uma salgada. Eu ia fazer porque, tipo assim, a gente ia comer, né? Então, eu ia fazer, mas assim, como eu tô muito ruim, eu tô com muita tosse, né? Vou tossir em cima da receita, não vai dar certo. Eu só vou fazer um vídeo mesmo pra não deixar o meu canal sem, né? Explicar a situação da véia aqui, que a véia tá com uma tosse, que vocês não têm noção. E arde, mina. Azarde. Chega a arder essa parte do peito aqui, assim, ó. Não sei o que fazer. Então, é isso, meninas. Me aguarde. Minhas, já fiz um cafezinho. Não sei se vocês... Alguém já tomou isso, que a mãe dava muito. Ai, como é que mostra? Café com margarina. Cafézinho com margarina pra, pelo menos, dar uma engraxada na garganta, porque não tem outro jeito, não. Então, o chão eu nem vou mostrar, porque eu tenho que passar um pano aqui ainda. Só vou mostrar o tempo pra vocês. Olha a situação que tá aqui. Além de tudo, a gente morar numa cidade que tem sol é outro clima, é outra coisa. Morar em um lugar que não tem, que é demais. Aqui chove muito, aqui o dia nunca tá bonito, sabe? Aquela situação terrível. Vou dar meu copinho aqui. Então, olha, meninas, como tá. Ai, eu tenho mel, agora que eu lembrei. Ai, beleza. Depois eu vou tomar um pouquinho de mel pra ver se dá uma melhorada. Olha o tempo, meninas, como tá. O badó que tá aqui. Olha isso. Olha, olha só. Mas é lindo, né? Olha, meu Deus, a natureza é muito linda. Meu Deus do céu. Como é lindo. Olha isso, meninas, que cenário. Mas tá muito chuva, meninas. E o frio tá de matar. Mas a natureza é magnífica. Meninas, eu vou fazer esse videozinho aqui, que eu não prometo pra vocês que hoje vai ter vídeo, não. Hoje vai ser só isso mesmo. E eu espero que melhore o tempo. Tá bom? Então é isso, meninas. Espero que melhore o tempo. Minha pele tá feia, né? E eu melhore também, tá? Mas não se preocupa. A roupa tá tudo aqui ainda. Não tem como tirar a casa. A casa é a casa de doido. A casa é a casa de doido. A roupa ainda tá úmida. Úmida, uma, ainda úmida. Não tem sol. Esses dias todos não tem sol. Como que vai botar essa roupa, né? Na rua? Não tem como. Então é isso, meninas. Tchau. Curte meu vídeo, meninas. Pra mim, é uma força aí. Me dá uma ideia aí. O que que eu faço pra tomar um chá pra dor na garganta? Não é dor. É queima, 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 queima. E febre, dor de cabeça. Tá? Então, obrigado pelo carinho, tá bom? Curte meu vídeo aí. Depois eu volto, tá? Com mais novidades. Eu vou fazer uma receita ótima. Vocês vão amar. Tchau, meninas. Eu vou fazer uma receita ótima, tá bom? E aí,izê? Obrigado.